A espera pela chuva foi angustiante. Foram praticamente nove meses de escassez hídrica no Espírito Santo. A agricultura foi afetada e alguns mananciais reduziram drasticamente a quantidade de água. A Lagoa de Paranã, por exemplo, que é a segunda maior do Brasil em volume de água, também sofreu os efeitos da seca. Por conta da estiagem, a Lagoa de Paranã chegou a recuar em torno de 10 metros da praia. E com a chuva que vem caindo nos últimos dias aqui no município de Linhares, o nível da Lagoa voltou a subir. A Lagoa de Paranã, na altura da régua do Rio Pequeno, ela teve uma alta de 20 centímetros em média. É uma alta muito boa porque nós estávamos com muito medo de ficarmos sem água para captar. Temos ainda um alerta de chuvas até o próximo domingo. Esperamos que chova mais um pouquinho para que a gente tenha um pouco mais de água na Lagoa. A chuva vem sendo um alívio, principalmente para quem depende da Lagoa para sobreviver. É o caso de cerca de 300 pescadores que retiram, ou melhor, retiravam o sustento dessas águas. No entanto, os problemas vão além da seca. A questão do peixe, ele desce pelo Rio São José, não tem mais água lá também. Está chegando água agora. A questão daqui do Rio Doce está impedindo também do peixe subir para a Lagoa. Então, essa situação vai ficar muito difícil para os nossos pescadores a partir do dia 28 de fevereiro para frente. A barragem citada pelo presidente da colônia de pesca de Linhares foi construída de forma emergencial para evitar que a lama de rejeitos de mineração contida no Rio Doce chegasse à Lagoa de Paranã. Agora, é manter as nossas represas firmes, fazer o que nós temos feito, que é aquela vistoria diária na estrutura das represas. E pedir a Deus que, pelo menos, essa tragédia no rio, que aquela lama que sai lá em Mariana, seja pelo menos estancada para que nós possamos começar depois um trabalho de verdadeira recomposição do Rio Doce e seus mananciais. Mesmo com a elevação do nível da Lagoa, ainda vai levar algum tempo para que ela se recupere. Para a Lagoa se recuperar aos níveis antes da seca, nós teríamos que ter chuvas num período mais contínuo. Não acredito que grandes chuvas trariam, porque as chuvas muito concentradas causam as cheias, causam arrastamento de terra e todo aquele material. Então, você acaba que o solo não consegue permeabilizar e ter aquele aproveitamento da água na Lagoa, tanto na Lagoa quanto importante, os mananciais e o lençol freático.